Na manhã desta segunda-feira, aqui no auditório da Ascon CDL no município de Juína, foi realizada uma reunião para debater em tratativas sobre o combate da dengue aqui no município. O poder público, juntamente com a classe empresarial e a sociedade organizada, para delinear os caminhos a ser seguido no combate a esse mal que tem prejudicado tanto a população juinense. É assustador saber que nós temos índices de infestação de pessoas doentes altíssimos como hoje na cidade de Juína. Já era uma realidade nas últimas semanas, a gente tem tido conhecimento de que várias empresas estão tendo que readaptar seu quadro de colaboradores, são muitos atestados. Então, assim, isso aí já vem uma dinâmica que já vem assustando. Então, quando a gente teve acesso ao Lira, que é o levantamento que eles fazem, aí ficou ainda pior. Nós temos aí um percentual máximo aceitável de um e estamos acima do quatro. Então, é importante que todo mundo faça o dever de casa. Tanto para não influenciá-la dentro da empresa, o bom funcionamento, que é importante sim, mas nós estamos falando de vidas. Hoje a dengue, ela tem dado sinais, os sintomas são muito mais agressivos. Eliminando o foco de criadouro na casa, que tem quase 80% corresponde às casas, nós vamos conseguir eliminar aí nesse primeiro momento. E aí, atividades contínuas serão tomadas. Então, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, tire cinco minutos do seu dia durante essa semana e todos os dias. Verifique seu quintal na frente da sua casa, no vizinho, chama o vizinho, manda no grupo da família, no grupo da fofoca, no grupo da brincadeira, do trabalho. Vamos todo mundo fazer isso nessa semana, porque daqui cinco, seis, sete dias, a gente para de falar de dengue na nossa cidade, por um bom motivo, que não vai ter mais infestação. Uma força-tarefa de urgência foi montada em Juína, no intuito de combater os criadouros do mosquito Aedes aegypti. O biólogo Aristide Oliveira Coelho ressaltou a importância de seguir à risca o plano para que seja eficiente. O índice de infestação, quando se fala em índice, você compara a 100, então está superior a 4. E quando está superior a 4, o que significa? No caso de Juína, que está a 12, de cada 100 casas, 100 residências, com agente de controle de endemia, ele visita, em média 12 estão infectadas pelo Aedes aegypti. Aristide foi levantada a hipótese de realizar o fumacê aqui na cidade. Por que é contraindicado, na sua opinião? Na verdade, o fumacê não é contraindicado. Ele tem critérios para ser usado. O município tem que cumprir com determinados critérios, com algumas observações do estado, para que seja usado o fumacê. Por que? Porque o fumacê, ele é uma bomba com fumaça, em tese um motor, para se entender, desregulado, que sai fumaça pelo escapamento, e nessa fumaça tem o que? Tem veneno. Outra, que o fumacê, ele não entra péreo e domicílio. O que é péreo e domicílio? No quintal do morador. Ele passa na rua. É um veículo a 10 km por hora, que está passando na rua, jogando fumaça, na direção das casas. Onde está grande quantidade de mosquito? Está no quintal e no interior da residência. Com essa fumaça, a tendência do mosquito é ela entrar para o interior da residência e se proteger. O mosquito, quando ele se sente ameaçado, ele bota o dobro de ovos, a fêmea do mosquito. Então, assim, o município tem que estar ciente de que, usando o fumacê, ele vai induzir o mosquito a colocar uma quantidade maior de ovos. Ele tem que estar ciente de que, com o fumacê, ele mata libélula, ele vai matar grande quantidade de insetos. Pessoas que vão respirar aquela fumaça com veneno, vão passar mal. Idosos, pessoas com problemas de respiratório, crianças, e vão impactar na UPA. Então, assim, tem que ser analisado o custo-benefício do fumacê. E, com o comitante ao fumacê, não adianta nada eu passar aqui na rua e jogar fumacê, sendo que eu sei que o mosquito está dentro do interior da residência. Porque essa fumaça, ela não vai lá no interior da residência, ela vai ficar na rua ali. Então, com o comitante ao fumacê, o que é que precisa? Usar o UBV, que é o ultra baixo volume. É uma bomba motorizada, não é o fumacê, que vai nas costas do agente de controle de endemias, lá do borrifador, e ele vai passar no quintal aquele veneno. Que é para, caso o mosquito se direcione para o interior da residência, para o quintal, a gente consegue eliminar o mosquito alado. E lembrando que o ciclo do mosquito é em média 10 dias. Então, ele bota o ovo, larva, pulpa e mosquito alado, que é o mosquito com asas. Todo dia, toda hora, tem mosquito nascendo. Então, se você joga o fumacê pela manhã, à tarde já tem mosquito voando. Aquele mosquito que você matou pela manhã, se você não eliminar o foco de mosquito, que é lá o vasinho de planta da dona Maria, à tarde já vai ter mosquito com asas ali, e continua o problema. Então, quando você faz fumacê ou bloqueio de caso com ultra baixo volume, que é o UBV que eu falei para vocês, não é só uma vez. Você tem que fazer o quê? Um bloqueio. Você tem um ciclo para você cumprir. Você faz pela manhã, à tarde. Passa três dias, você faz pela manhã, à tarde. Mais três dias pela manhã e à tarde. Porque você tem que interromper esse ciclo do mosquito alado. Para a população, se passar com o carro, com o veículo, com a caminhonete, jogando fumaça, a impressão que se dá é que resolveu o problema da dengue. Mas quando você estuda a biologia do mosquito, você vai ver que não é bem assim. Aristides, o mosquito da dengue, ele tem algum predador natural? Libélula. Principalmente libelo, né? Outros insetos também que se alimentam do mosquito. Peixes que se alimentam da larva do mosquito. Então, ele tem predador natural. A secretária de saúde, Marcela Américo Ortolã, destacou os trabalhos realizados pela Secretaria de Saúde no Combate à Dengue ao longo do ano de 2022. Nós temos hoje, até a data presente, 212 notificados e 143 confirmados. Nós viemos aí de um 2022 de muitas campanhas de recolhimento de lixo eletrônico, recolhimento de pneu. Mas, para a nossa surpresa, no levantamento dos índices de Aedes aegypti, o foco maior, mais de 52%, está dentro das casas no lixo doméstico. Então, agora a gente vem com uma outra proposta, aqui hoje na CEDELI Ascom, para pedir apoio da população, para que a gente possa, de fato, viver um ambiente mais tranquilo. Estamos na pós-pandemia e agora sofrendo por Aedes aegypti. Quantas mortes já foram registradas e constatadas por consequência da dengue? Na verdade, existem três óbitos suspeitos, né, que a gente precisa estar investigando. Foram todos devidamente notificados no sistema de informação. E aí a gente aguarda os estudos para poder verificar se, de fato, foi vítima de dengue ou outro problema de saúde. Secretária, há alguma maneira de punir essas pessoas já residentes aí com foco de dengue? Sim, hoje no município nós temos uma lei específica, que é a 1150, que se refere praticamente a respeito da dengue. Então, a gente tem aí os critérios, a gente notifica inicialmente e dá os cinco dias para que a pessoa possa fazer a limpeza do seu quintal. Não fazendo, a gente faz aí a multa, mas a gente sabe que a gente precisa se conscientizar, ter responsabilidade social e sanitária, para que a gente possa melhorar esse cenário de Juína, que é de alto risco hoje. O prefeito de Juína, Paulo Augusto Veronese, ressaltou a importância do trabalho já realizado pelo poder público no combate à dengue. Porém, os dados negativos apresentados no momento requeram uma atenção ainda maior. A gente teve, sim, um período de chuva um pouco atípico do que era nos anos anteriores, onde nós temos pancadas de chuvas, e com isso a gente teve, enche todos os recipientes, e aí vem o período de sol, um período aí de uma semana, tem a criação do mosquito, enfim. Diferente de anos anteriores, onde nós tínhamos chuvas mais prolongadas, onde aquele recipiente derrama, 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 e você diminui um pouco essa possibilidade do mosquito estar criando ali. Enfim, como nós estamos no ano atípico, os resultados desse ano atípico, desse alto índice de dengue, ele está acontecendo no número muito além do que nós esperamos, que é por conta da contaminação, e a gente sente isso nas nossas unidades de saúde. Mas, hoje, a gente fazendo esse encontro aqui, com o objetivo de quê? De convocar a população, convocar as entidades, para que nos ajudem numa semana de, não vamos falar num dia de, porque o mosquito, ele tem uma... Depois que ele deposita o seu ovo, esse ovo demora até sete, demora sete dias para ele clodir e virar mosquito. Então, a gente fazer um trabalho aí, dessa semana, de hoje a dez dias, para que a gente consiga olhar dentro dos nossos próprios quintais. O pastor Anderson Vilela avaliou como positiva a iniciativa, pois ele entende que é dever de todos nós combater a dengue. Nós precisamos todos nos unirmos num só propósito. Muitas vezes as pessoas falam que o problema da dengue é do município, é das autoridades do município. Não, é de todos nós. Todos nós temos que estar envolvidos, preocupados. O caso, ele está complicado, então, para você que está me assistindo agora, cabe a cada um de nós cuidarmos do nosso quintal. O que nós ouvimos hoje aqui é que o alto índice de contaminação está dentro dos nossos quintais mesmos. Então, fazer um pente fino, que você possa fazer hoje, não amanhã, faz hoje já um pente fino aí no seu quintal, no seu comércio, no local que você trabalha, seria de suma importância isso daí. Todo mundo junto e diante daquilo que vai ser decidido aqui, das ações que terão, nós contamos com a ajuda de todo mundo, porque a dengue é um problema de todos nós.